Sozinho Vaguei pelo mundo Faltava-me a direção Sucumbido e sem alento Era sem afeição Procurei ser feliz E não achei Mas um dia encontrei Com Jesus Que ofegante carregava a cruz Em seus passos Feliz Caminhei Hoje sou feliz Com Jesus Ao meu lado Caminhando Vou dizendo Meu Senhor Muito obrigado Perdido Andava em trevas Sem Deus Sem Deus Sem paz E sem luz O caminho Eu não sabia Neste mundo De horror Mas em Cristo Jesus O Senhor Encontrei O excelente guia E que Ele É quem Ao céu Me leva Amar O seu sangue O seu sangue É quem Me faz Juros Eu sou feliz E que Ele Ao meu lado, caminhando vou dizendo Meu Senhor, muito obrigado